O nosso diretor fez uma enquete na nossa live. Vale pagar 80 milhões no Cebolinha? 82% da nossa audiência disse que não vale. A opinião de vocês. Eu vou junto com a massa. Vou responder, tá, Gilman? Eu vou junto. Lembrando que o dinheiro é do homem lá, né? Eu vejo assim, o Botafogo bom, isso indo pra frente caso se confirme vamos botar assim o Botafogo tentando tirar grandes jogadores dos rivais, coisa que recentemente era algo inviável pra gente, isso pra mim é excepcional. Isso é legal. Quando começou esse papo de Cebolinha, foi na minha live de domingo, eu falei até pras pessoas eu não tô nem entrando no mérito do Cebolinha, mas só de discutir essa possibilidade esse cenário, falei cara, aí falou, só fez uma falácia há pouco tempo atrás a gente já tá discutindo possibilidade de tirar jogadores caríssimos de rivais nem os baratos nem os baratos bom eu acho isso super interessante agora falando especificamente do Cebolinha pelo valor que alguns tweets né perdão algumas páginas né vem falando o pessoal até comentou que tinha também alguns canais do próprio Flamengo comentando essa possibilidade eu acho o seguinte o Cebolinha é um baita de um jogador isso daí eu estamos de acordo mas assim 82 milhões a partir do ponto que o Botafogo tem um excelente scout vídeo trabalho que fez na segunda janela do ano passado a gente hoje mesmo as pessoas estavam comentando cara futebol argentino às vezes você não vai nem nos grandes clubes você vê excelentes jogadores cara cabe a gente falar o valor do jogador eu ia falar cabe a gente não é tipo serve ou não serve pra mim entra no lugar que o Bernardo Gentili fala todo dia isso daí não entra no lugar da maluquice mas aí o dinheiro é dele ele acorda um dia e fala quer saber vou pagar mas aí não quer o Botafogo alavancar a receita resolver problema de fluxo de caixa mas aí esse dinheiro não é a mesma essa pica é do espirro então isso não sai das receitas da saf mas se ele quer fazer um investimento de 80 milhões contrata dois grandes jogadores mas é que eu tô falando que não impede talvez uma coisa não limita a outra ele armou um time pagando 33 milhões no PK isso não mas ele não pagou 33 milhões mas é o valor dele é o valor dele entendeu isso não impediu que ele trouxesse todos os outros jogadores que a gente adora e criou um bom time o scout não vai deixar de assiar jogadores pras pontas porque o dono acordou de falar 80 milhões mas aí o scout tem vários nomes interessantes se ele contratar o Cebolinha acabou a conversa porque ele vai contratar além do Cebolinha depois de ter investido 80 milhões mas pode vir de graça eu sei mas aí metade do elenco do Botafogo foi fechado de graça a gente teve luvas também sim mas tudo bem mas assim é porque a gente está especulando a luva foi luva na verdade mesmo que tenha enfim a gente está especulando aqui no pô mas se acontecer isso não vai acontecer aquilo sendo que ninguém falou isso ele não falou isso ninguém falou o Mazuco não falou isso assim a gente está especulando ah pô com 80 daria pra trazer 3 de 20 mas cara na última ele não trouxe ninguém pagando tanto 4 de 20 ferrou a conta entendeu não assim eu falei qualquer número acho uma loucura assim pelo valor eu acho que assim não tem como fugir do valor né porque assim o clube que está buscando desenvolver uma estrutura estou falando de um CT beleza de ter um espaço vai no vieto do Alrilau pronto pode assinar o pré-contrato ó copinho ó copinho as cara que o Gilmar fez foi impagável o pessoal que está pedindo ele esse cara é muito bom estar aqui com ele ele pode assinar pré-contrato com outra equipe o contrato dele com o Alrilau vai para o meio do ano legal deixa o Gilmar falar eu vou falar o que eu já falei outras vezes se o Cebolinha aparece aparece no Botafogo nesse momento de novo vou procurar as pessoas que eu já perguntei várias vezes não só sobre o Cebolinha mas sobre outros jogadores e vou falar pô você mentiu para mim a nossa relação não é uma você não me pediu que não mentisse se fosse reto com você você está mentindo para mim eu acho irreal não vai rolar não vai acontecer muito provavelmente mas a gente está trabalhando num mundo muito hipotético e eu ainda vou te falar se é insuportável para nós torcedores você imagina o cara que está o dia todo trabalhando pelo clube buscando oportunidades como o Adrielson olhar e ver alguém colocar num Botafogo um jogador que vale 80 milhões mas você que cobre o clube você que cobre o clube está lá cara volta a falar uma coisa que o Gentili fala todo dia pode ser que aconteça cara a gente tem um dono que pode acordar amanhã e falar quer saber vou fazer um cheque aqui de 80 conto e vou dar para o cara vir para o Botafogo pode acontecer não pode? pode mas eu vou te falar que esse dono com todas as críticas que a gente já fez aqui demonstrou na história dele como empresário de que não brinca com dinheiro ele não vai brincar ele sabe que ele tem uma série de gavetas acho que não vai acontecer as tais gavetas que o Ronaldo falou lá e que eu perguntei também uma vez para o Tyron lá no evento da Panimatch eu perguntei isso para ele vocês ainda abrem gravetas e encontram coisas que vocês não esperavam? sim o tempo todo isso acontece ainda tem muita coisa para se pagar para se resolver e eu acho que torrar 80 milhões num atleta que está aí há sei lá 3 ou 4 temporadas que ele já não rende não vem rendendo mais e eu acho que eu acho que alguns jogadores conseguem a independência financeira depois fica difícil de ter o estímulo ter um ímpeto sabe ainda tem outro que eu acabei de pensar ele desistiu desse valor quando ele jogava no Benfica porque que ele vai dar agora esse valor para o rival do Rio de Janeiro que o Botafogo